Música Agora a ferrugem asiática do início da atual safra até agora já foram registrados mais de 170 casos em diversas regiões produtoras de todo o país Veja com Daniel Catuver Dados do consórcio antiferrugem indicam que nesta safra 146 municípios de 10 estados brasileiros registraram pelo menos uma ocorrência de ferrugem asiática da soja Mato Grosso do Sul está entre os líderes do ranking com notificações em 14 municípios Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Cidrolândia tiveram três ocorrências cada Amambai, Carapó, Ivinhema, Maracajú e Naviraí tiveram dois casos Yarau Moreira, Bonito, Costa Rica, Dourados, Laguna Carapã e Ponta Porã, um caso cada A ferrugem asiática é uma doença causada por um fungo chamado Facopsera paquirrizi Esse fungo é considerado biotrófico, então é um fungo que sobrevive apenas em plantas que são hospedeiras As plantas precisam estar vivas Hoje, inclusive, essa doença tem cerca de 150 hospedeiras Mas a soja ainda acaba sendo a principal hospedeira da Facopsera E ela é uma doença muito agressiva A gente conseguiu, nas últimas safras, ter um controle muito bom O clima também ajudou Hoje o produtor consegue fugir muito da condição favorável dela Mas essa safra tem chamado bastante atenção Apesar do número elevado de ocorrências O presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul Afirma que nesta temporada a doença está menos agressiva no estado Ela não está de uma maneira muito agressiva O produtor tem feito seus manejos, tá? Mas vale sempre destacar que Essa é uma doença que a gente precisa de muita consciência Para manter ela em níveis baixos Porque depende muito de um bom vazio sanitário Para que a gente consiga limitar a ação da ferrugem asiática na soja A primeira identificação da ferrugem asiática nas lavouras Pode ser feita assim, com uma lupa Os sintomas iniciais surgem como pequenas lesões levemente angulares Com uma coloração pouco mais escura do que o tecido sadio E que aparecem na parte de baixo da folha Além desta ação, os sojicultores contam com um outro tipo de manejo Definido anualmente pelos governos federal e estaduais O vazio sanitário O diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul Defende que para garantir a eficácia deste trabalho É preciso que o estado e os produtores trabalhem juntos Levando em conta as orientações baseadas em pesquisas científicas O grande vigilante na realidade é o próprio produtor O produtor seguiu o protocolo, o protocolo de combate à ferrugem As pulverizações, tudo que é preconizado pela pesquisa Importante ressaltar é seguir a pesquisa e a tecnologia Que preconiza todo um protocolo de ataque para a resolução deste problema A equipe técnica da Iagori e da Fundação MS Orientam que ao menor sinal da ferrugem asiática nas lavouras Os produtores busquem orientação junto às entidades De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Daniel Catuver Vamosодарir1 closely ative o Lar beginners O algodron deमina Os Dobre due respect studente Os Dolores busquem orientação Os Dobre due respect studente Os do bem vit работы O BRции Os do bem vit staring O b毒 cigarros de camas